Eu não ouvi direito, oh, vivi na cola dos camper, é ruim pra caralho. É o Luigi na cabeça quadrada! Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, e também Luigi, o pior jogador de Warzone do Brasil, o mais ghost de todos os tempos, vocês pediram, eu o convidei para participar-des aqui no quadro conosco. Luigi, bom dia, como vai você? Bom dia, Ogro, bom dia, chat maravilhoso, estou aqui para o primeiro espectador que eu tô aparecendo nesse canal aqui. Aham. E bom dia também, né? Primeiro espectador na transmissão, né? Porque você já aparecia em todos. Aliás, quando eu falava assim, olha, vou gravar, o Luigi já estava no chat falando assim, cadê, 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 cadê? É o maior ghost de ghost, de ghost de ghost de espectador de aleatórios, é o que quer aparecer sempre. Inclusive, eu adorei, porque depois que a gente fez, eu acho, o primeiro espectador, eu falei que ele estava vesgando os tiros. Ele apareceu e ele surpreendeu o vagabundinho que a gente estava telando, né? E ele morreu, né, vergonhosamente. Eu falei da sensibilidade dele e tal, e aí ele fez um vídeo resposta, ele falou assim, análise do espectador do Ogro, né? E aí ele falou assim, e aí galera, aqui eu vou ver aqui, porque eu participei do Ogro aqui, eu vou dizer pra vocês, né? Por que que foi que eu morri? Aí eu falei assim, beleza, quer dizer que ele viu alguma coisa que eu não vi, né? Aí no vídeo era assim, ah, então aqui eu morri porque eu fui ruim mesmo. Eu morri, aqui eu fui cone, né? Aqui eu fui bote. Então, Luiz, aqui nós temos o exótico da Torre do Bombeiro, olha só, já começamos bem, hein? Já começamos bem logo cedo aqui no modo solo. Tem o Good Steam, nós estamos em servidor americano? Não, é um servidor intermediário, em 60ms. Quando é aqui em São Paulo, eu fico com 7ms. O pessoal diz que eu durmo em cima do servidor da Google e é verdade. Luiz, pra galera do YouTube também, você ficou muito emocionado o dia que a gente soltou aí a sua participação e a galera te deu o... se te seguiu no seu canal do YouTube, né? No Luiz66C, não é isso? É, na Twitch, no YouTube principalmente também. É, então se vocês quiserem participar, é L, U, I, D, eu tô na frente porque eu sou um idiota, né? Tá aqui, Luiz66C, se vocês quiserem seguir o Luiz. E aí, essa jogada aqui, Luiz, provavelmente é aquela jogada que a gente vai ficar aqui uns 10 minutos e o editor vai cortar e vai aparecer assim, 2 mil anos. Depois, isso aqui eu não tenho o que fazer, né? Aliás, tem sim. Você, o analista e comentarista, vai, Luiz! Vamos embora, vamos ver esse exótico com a sua C-58, né? Que tá atualmente no meta, mais ou menos, mas tá no meta ainda, do Warzone. E vemos que ele gosta muito dessa textura do chão, né? Ih, já tomou ela, foi o Ian, o Luiz chegou pelo lado subindo a escadinha. O Luiz não pôde pressentir o perigo e o caos, ele chegou aqui exatamente rasgando de bisonzinha. Bisonzinha não, né? Bullfrog, e aí toma o lugar e já veio outro vagabundo. É a torre dos vagabundos, vem um atrás do outro, Luiz. Impressionante, hein, você? A gente já tava pronto pra 10 minutos de gameplay paradona. E veja como as coisas se transformaram, né? O Warzone é cheio de surpresas. Bom, vemos que esse vagabundinho usa sensor, que é uma droga pesadíssima no Warzone atualmente. É uma droga muito pesada que eu... Finalmente eu parei de usar essa droga, eu uso estuma agora atualmente. E pode desenvolver, não tem problema nenhum. Não fique constrangido, não fique tímido, não fique com vergonhinha. Jogador de mina também, né? Jogador de mina. Não vai ruxar no cara que tá lá embaixo. Continua usando sensor, não sabe onde que é o cara. Mas o sensor ele é gostoso, principalmente no solo. Eu defenderia, eu defenderia a existência... Vou chamar aqui o grande órgão. Alô, grande órgão! É, claramente aqui no modo solo eu defenderia a existência do sensor, pois tem muito jogador bunda de peru que fica escondido dentro da casinha. Então, se não tiver de gosto, você consegue ali evitar ser flanqueado, tomado uma rasgada no aberto. Você já tomou uma rasgada pelas costas, Luiz? Já tomei várias rasgadas, cara. Uma rasgada muito boa aqui, a outra aqui. Olha o vagabundinho ali, olha o vagabundinho ali por cima, hein? Pegou uma sniper, já mirou, já fez... Uh, acertou no peitinho. Essa sniper com essa retícula horrível. Alô, Activision! Ninguém aguenta essas retículas do Cold War. Atirou na bunda, não pegou. É uma bunda um pouco mais furada, você pode ver que o cura meliante é um pouco mais aberto, o tiro ele passa ali pelo meio e sai do outro lado e não tem problema nenhum. Então, você pode ver, a retícula não ajuda, né? E é um sniper de... É um rifle de sniper, Luiz? Esse é o M82ZRGHVNIntervention barra Pellington, que ninguém se importa porque todos do Cold War são horríveis, não é verdade? Verdade. Bom, vamos ver que ele vai... Opa, abriu o paraquedas, pensei que ele ia beijar o chão nesse momento. Sim. Bom, vai fazer sua rotação aí pelo gás, o gás vai comer a bunda dele, se ele não começar a correr... É o gás Ferrari, hein? É o gás Ferrari, Luiz. O que ele vai fazer? O que é o correto de fazer aqui, Luiz? Nos dá dicas, nos dê dicas. Dicas que a gente pode acompanhar no canal Luiz66C, para evitar o gás Ferrari. Vamos, Luiz, você tem pouco tempo. Vamos pegar... Eita! Era o João Sarda! Olá, João Sarda! João Sarda, seu vagabundinho, João Sarda aqui, integrante da live, assistindo o Jogue Como Um Ogro, fazendo o espectador junto com o Luiz, se aproveitou da posição de vantagem e rasgou o meriante para a gente ficar na tela de João Sarda. O que você achou da jogada de João Sarda, Luiz? Ah, bom, o João Sarda, ele é um jogador Luiz, né? Bom, não tem nenhuma ar, praticamente, ali, tá só com a mão, né, vai no choco, praticamente, porque, né... Tem que correr do gás Ferrari, exatamente. Tem que correr do gás Ferrari, né? O que é um jogador Luiz? O que é um jogador Luiz? O jogador de Luiz é aquele jogador que ruxa, só que morre para um camper ou morre para um vagabundinho que... Zicou. Como é que eu posso explicar, assim, que... É só... Um cone, né? Um animal de tetas, um mamífero, no caso. Um bípede, do que você está falando. É exatamente isso? O Sarda comprou seu loadout. Vamos ver o loadout dele que vai pegar, né? Ah, o que você acha? Que ele vai puxar, o João Sarna. Sarna não é um negócio, um... Não é tipo uma pulga? Sarna não é um bicho que dá na virilha e dá uma coceira, um negócio assim? Vamos lá, Luiz. Olha só o tiroteio aqui para cima do jipe. Encaixou a termita, vem de MP5, já consegue uma recarga. Puxa também a sua XM4, um rifle de assalto para curta distância. Vem a rajada, erra todos os tiros. O vagabundo ali por trás da pedrinha. Vai se esconder agora, não vai dar cara. É a hora do João Sarda, ele simplesmente ruxar, hein? É a hora do João Sarda ser agressivo. Já foi para cima do sacrifício, acabou sacrificado. Vem pela direita também, vem mais um meliante. Tem escudinho, é o Zé Tartaruga. Toma aquele sprayzinho gostoso. A rajada vem, toma, concursivo. Vai ser eliminado, hein? Vai ser eliminado pelo Zé Tartaruga. Não foi, é o Treyhard Elia. O Treyhard Elia furado como uma peneira pelo João Sarnas. João Sarnas para se coçar, excelente jogada. E Luigi? Excelente jogada. João Sarda jogou o fino do fino. Não foi uma jogada de Luigi. Eu pensava que ele ia fazer uma jogada de Luigi agora, mas não foi. E vamos ver a jogada de João Sarda. Mais sprayzinho agora pela esquerda. Foi o God Squad e acabou furando. O João Sarda que tomou uma rasgada no aberto. Luíde, você é um especialista em rasgadas no aberto. Como vê essa jogada? Bom, jogador de Brewfrog e Krieg 6. Não tem loadout ainda, que essa Brewfrog é da caixa do chão, né? Jogador de sensor. Você está sendo um comentarista muito reticente. O pessoal de casa vai ficar se perguntando assim, poxa, quero mais informações, Luíde, né? E você está dizendo que o jogador está aparecendo na tela, mas eles têm que dizer os pormenores, os porquês. Por que esse loadout é bom? Por que ele é ruim? Por que ele está usando o Bullfrog e não a Mach 10? Por que ele está usando a Krieg? A Krieg é boa ou não? A Krieg foi nervada ou não foi nervada no último patch? A Krieg foi bufada? As miras da Krieg são boas? Como é que é o controle de recuo da Krieg? A Krieg é boa de média ou de longa distância? Ou de curta distância? Como é que é? O jogador tem uma velocidade de movimento boa? Entendeu? Já estou te dando as dicas aqui para você já conseguir elaborar um pouco mais seus comentários. O pessoal vai ficar o quê? Ficar perplexo ali com a quantidade de informação que você vai vomitando assim na cara deles e falar assim, caramba, Luigi, na próxima, ele vai estar substituindo o órgão nos torneios da Activision. Inclusive, digo que vou te indicar, Luigi. Agora mesmo estarei mandando uma mensagem para a Activision para você ser comentarista dos torneios. Você aceitaria? Aceitaria. Imagina na tela de um torneio oficial, na tela de Nine Next, jogada final, o Neves chama... E aí, Luigi? Fale um pouco sobre o estilo de Nine Next. Fale um pouco sobre... E aí, você vai travar ou você vai brilhar? Nossa, eu vou brilhar, rapaz. É isso aí. Então, você pode começar praticando desde já com o nosso querido God Squad, que eu te pergunto, seria o vencedor dessa queda? Sério? Eu posso fazer o... Pode fazer o que você quiser. Jovem, seria... Calma aí, que eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele? God Squad 07. Jovem, seria God Squad, o vencedor dessa queda? Vamos acompanhar agora God Squad na sua tela aí. Já queijou a zica, já saiu pela culatra, já. Você tem que ter a certeza. Você tem que ter a firmeza. Entendeu? Seria, querido espectador de espectadores de aleatórios. Nós estamos no modo solo com God Squad. Será que esse glorioso meliante que estamos acompanhando é o vencedor da queda? É, aí você vê que a zica, ela senta. É como se fosse um urubu que posasse no ombro da rapaziada. Olha só esse sprayzinho, já pegou aqui no Tinder. Deu match. O vagabundinho tá aqui. De cócoras. Foi pego de cócoras, tomou uma depositada no Pix. Foi o Red Room CHJG502. Se puder simplificar o nome, né, Luiz? Pra ajudar aí o narrador e os comentaristas. Esse não é o Gas Ferrari, é o segundo lugar. Mas já tá chegando com bastante velocidade, Luiz? Com bastante rapidez? E aí a gente acompanha a partir de agora. A rotação de God Squad. Bom, a rotação de God Squad está com 4 kills nesse momento, né? 4 kills de costa, praticamente. Não sabemos que tá o cara que meio que miou esse cara que ele acabou de matar aí embaixo, né? Número chamado não está disponível no momento. Por favor, sente mais tarde. Olha, meu nome é Xizemima. Não sei se você me conhece, Luiz. Muito prazer estar conversando com você, tá? Você sabe que eu não sei falar da vida dos outros, né? Não gosto, não gosto de fofoca esse negócio, né? Tem aquele pigarro, né? Com um pouco de cigarro. O cigarro dos dois maços de Malboro que eu fumo por dia, né? E eu ouvi falar assim, que me contaram, né? Que esses brancos aí, essas bugadas na cabeça do Luiz, isso tudo é droga, tá? Você sabe que eu não gosto de fazer fofoca, né? Você sabe que eu não gosto de fofoca, né? Mas isso tudo é droga. Isso aí que me falou foi a Sandrinha, irmã da Marlene. Que é filha da Josiva. Que é, inclusive, trabalha comigo lá no colégio. Passa aquele rasante o tiro de sniper que não conecta. Tem um carro ali na comprinha. Pode ter sido meliante, pode não ter sido também. Não conseguiu detectar a localidade do tiro. O God Squad, hein? Marca por aqui. Marcando completamente pelo lado oposto ao que provavelmente veio o tiro. A gente conseguiu escutar, mas o God Squad está mais perdido. Que dentadura, que azeitona em boca de mangueira. O dia eu falei dentadura em boca de mangueira, o Neves ficou me zoando para o resto da vida, né, Luiz? Porque às vezes a gente fala bobagem, né, Luiz? Sabe como é que é, Luiz? Todo mundo fala bobagem, mas... Isso. Ou várias também. Isso. E essa crigona, te agrada? Me fale um pouco sobre a crigona. Você já usou? Cara, crigona... É deliciosa? Ou é pão com bosta? Pouco usei, mas atualmente eu estou usando mais 658, que eu estou achando muito... Sim. Não muito mais superior, assim, mas eu estou gostando mais da 658. Muito mais superior. São os termos cunhados por Luiz durante esta live. Você acompanhando aqui, você pode ver que a Bullfrog claramente é aquela arminha de atirar água, né? Arminha colorida que você usa no parque aquático para brincar com a criançada. Aquela arminha que provavelmente não vai ferir ninguém, vai atirar um feijãozinho, vai atirar uma rajadinha, um filetinho de água. E tem termita, né? O God Squad, juntamente do seu radar. Puxa também a crigona aqui, mira ao longe, não vê ninguém. E a termita, Luiz? Você gosta da escolha da termita? Quais são os equipamentos letais que estão hoje em vigência, considerando a sua visão do jogo? Bom, termita é... Que nojo! Termita, dá para você, pelo menos, tentar matar, usar escudinho, mas eu nunca usei termita na minha vida no code, falo para você. Nunca? Jamais? Nenhuma que você pegou no chão, assim, e falou, vou jogar essa merda? Não, você tem que pegar no chão, mas de acertar o cara, né? Com a minha sensibilidade muito boa. É que acertar precisa de mirar, né, Luiz? Para acertar é outros 500, né, Luiz? Que gostoso! O que mais você pode trazer de curiosidade, de interessante desse jogo? Lembrando que você é um analista e comentarista, e quando não tiver ação na tela... É, finalmente o cara, enquanto não tiver ação na tela, você pode ficar à vontade, você pode contar da sua vida, você pode fazer uma piada, você pode debochar quem a gente estiver assistindo, você pode elogiar, você pode mandar um beijo para sua família, para sua mãe, que você vai aparecer no YouTube, que eu sei que você gosta. Você é um cara que gosta de aparecer, você é um cara tímido, mas que gosta de participar de canais de jogos, é isso? Sim. Não é que é tão tímido assim, mas... Olha o vagabundo! Eu falei que eu defendo o radarzinho, hein? Eu falei que eu defendo o radarzinho, tinha um sujismundo por aqui, e provavelmente utilizando o Ghost, modo solo desse jogo. Que não... Ah, não! Ah, não! Era o Brutus! Era o Brutus do sem fuleira, que é sem F, né? Sei lá, sem firula, sem furico. É, o regimento aí tem vários tipos de interpretação que ficou ali. Olha só a play do Brutus, hein? O que você tem para dizer aí da mecânica do jogador, Luiz? Bom, ele olha bastante para o chão, né? Porque ele adora ver essas madeiras, principalmente as madeiras bem lindas, assim, de se ver, né? Ele mira para o chão, olha para a porta, não faz nada, não marca... E esses barris aí de pau duro, né? Olha para o barril, né? Porque ele está a fim de tomar um gozo, assim... Exato, exato. Você curte esse tipo de madeira, mas... Eu adoro esse tipo de madeira, cara. Entendi. Olha só. É mal educado ainda, Luiz. É mal educado, Luiz. Um vagabundo, um meliante, um bandido, um camper sujo, né? Viu ali, mirou no barril de pau duro e ficou fazendo dedinho. Ele que se esconde no meio do Luiz. Uma das melhores, diga-se de passagem, uma das melhores táticas desse jogo. Porque o Luiz, ele ofusca tanto que se você deitar no meio do Luiz, ninguém te vê. Isso quem falou foi o grande órgão, tá aqui. Mas tinha vontade, Luiz, inclusive. Luiz, eu tenho aí 10 minutos. Parabéns. Pode desenvolver. Vou dar um beijo para a minha mãe. Minha mãe que se chama... Como é que chama sua mãe? Maria. Ah, você cometeu um erro muito grave, Luiz. Você cometeu um erro muito grave. Você não pode contar para os seus amigos o nome da sua mãe. Porque aí, quando você apronta, ao invés da gente falar assim... E a mãe, tá bem? A gente pode falar assim... Dona Maria, como vai? Você se sente um pouco mais de... Oh, não! Você se sente um mal filetado, um pouco mais... Isabel. E a Dona Maria, e a Dona Maria, hein? Alô! A galera do YouTube vai colocar nos comentários cada coisa sobre Dona Maria. Hum! Você cometeu um grave erro. Caiu no bait. Caiu no bait, Luiz. Juninho demais. Bom, vemos aí que ele está mirando para o chão ainda, né? Ele adora ver... Outro vagabundo. Meu Deus do céu! Só tem verme nesse jogo. Só tem sorrateiros. Só tem surucucu do papo amarelo. Era justamente o God Squad que voltou do Gulag e ceifou a vida de Brutus. Aquele sujismundo que estava dentro da casa. O mesmo cara que tinha matado ele com uma rasgada pelas costas, acabou voltando e se vingando. Maravilhoso, Brutus. Parabéns! Parabéns! Eu festejo a vingança do Anticamper. Ele foi lá e pegou novamente a sua Bullfrog e também a Krieg para continuar na partida. Doze vivos, Luiz. Bom, vemos aí que ele vai ficar na casinha. Usa o sensor ainda, né? Ele adora esse sensor. Vamos ficar aqui dois mil anos depois. Beleza, é. Luiz, você é um profundo conhecedor do jogo. Você joga a mão do solo? Eu não jogo a mão do solo. Eu tenho muita exótica. Eu não jogo a solo. Eu jogo a mão do solo. Você não é um deles, beleza, entendi. Olha a rotação por aqui, hein? Agora é o momento crítico deste jogo. Agora sim, é emoção. Eu percebi que o Luigi gosta quando tem carrinho. Você é um bom motorista, Luigi, é isso? Você gosta de fazer kills de atropelamento? Eu percebi que o Luigi se exalta quando tem carrinho envolvido. Então vem aqui com a perua completamente enferrujada. O carro velho faz a rotação, exporta no mapa para todo mundo. Tem a sua caixinha no meio do mapa, hein? Pode justamente ter a periculosidade de se aproximar da sua caixa. Vai ficar completamente exposto. Esse aqui claramente ele vai ser rasgado por uma das janelas, hein? Já estou cantando a jogada. Vitória do Ogro. Porra. Ah, isso aqui? Ô, Luigi. Aqui. Luigi. Vai que você é o analista aí. Vai aí com a outra que ele seis, né? Jogador de sensor, tem um ataque aéreo. É o Dubia. É o jogador que não confia muito na sua tomada de decisão. Ele está ali, né? Dubia. Sempre Dubia. Nossa. Aí outros é casinha. Nojo. É que eu queria encontrar uma pessoa que ruchasse, né? Comprasse vante, assim. Uou. Mas o jogo solo é assim mesmo. Você jogou solo. Se você sai correndo no aberto, você vai ser rasgado. Pode não ser jogador profissional que está ali dentro da casinha, mas o cara vai te dar 60 balas do pente e você vai tomar, você vai fazer um zigue-zague e eventualmente você vai ser rasgado, né? Não precisa ser um gênio para matar um jogador que está no aberto se você está numa janelinha, né? Então, acostume-se. Esse é o jogo solo. Você nunca jogou solo. Você raramente, a não ser que você seja um profissional muito brabo, você vai ganhar um jogo solo ruchando e matando e trocando bala e tal. Vai ter um dozeiro. Se você for dozeiro, vai ter uma mina. Se você for um mineiro, vai ter... Tem jeito. Tem jeito. Luiz, quinta safe vai começar a fechar agora aquele gás que se movimenta, né? Na verdade, ainda é na sétima fase, então tem uma safe bem apertadinha. Você gosta das apertadinhas? Eu adoro essas apertadas de safe que é, nossa, é maravilhoso. E aí, de onde vem o oponente? Você precisa trazer valor para quem está assistindo, Luiz. Você precisa trazer curiosidades. Você precisa trazer coisas que o espectador não saiba. Você é um grande comentarista, Luiz. E se você não souber, minta, minta. Inventa alguma coisa que vai ser maravilhoso, entendeu? Seus gameplays, esse cara é muito travado. Não dá para comentar uma gameplay travada. Claro que dá para comentar uma gameplay travada. Claro! Você explica por que o cara está, onde é que o cara está, onde é que está fechando, o que ele tem para fazer. Claro que dá para comentar. Claro que dá para comentar. Você é genial, Luiz. A galera gosta de você. A galera já está aqui com ânsia de ver as suas próximas palavras, entendeu? O que você vai trazer para a gente. A galera confia no seu julgamento, Luiz. Olha o vagabundinho pela frente. Olha, o Luiz tinha falado que ia vir por ali, hein? Justamente aconteceu o que ele trouxe para a gente. O vagabundinho passa na caixa, já vai pegar o armamento. Vem o gás também fazendo com que se movimente o vagabundinho. O Big Zowne já foi pego por aqui. O bandido meliante. O salafrário, hein? O salafrário foi pegar o larápio. Já rasgado pela esquerda. Outro vagabundo vendo para aqui. Dá para ver que é um Zé Controlão tentando segurar esse recuo. Tomou de volta. Tomou de volta. O Dubia passa o seu self-haz. Já tem barulho de porta. Está subindo para eliminá-lo. É o In That Motion que veio dizer olá, Dubia. Que veio pegar o Camperino da casinha. Luiz comemora. Temos cinco vivos. Finalmente, esse Camperino foi para a vala. Finalmente, não tem Gulag. Ele não vai voltar ainda bem. E vamos, espectador, para o nosso partilho. Ele está com a nova arma. Que, meu Deus do céu, para que VLK com essa arma? Para que VLK com essa arma? O grande comentarista Luiz trouxe para você, hein? Não coloque submetralhadora como a VLK 3X. Mandou muito bem. Já deu aqueles disparos de advertência. O Mr. Brigay seria Mr. Brigay. O vencedor dessa queda são os quatro últimos. Agora é o momento, hein, Luiz? Agora é o momento de acreditar. Agora é o momento em que todo mundo fala que eu sou o Zico, que eu sou o narrador de cemitério, que eu sou o espectador de mortos, que eu sou o caster de Gulag e não é verdade. Não é verdade. Mr. Brigay na sua tela vem sofrendo uma apertada no popote e vai ter que contacionar. Inclusive, esperar o gás encostar nele para que ele precise utilizar a máscara. Aquela máscara que entra e sai automaticamente. Vai ficar um pouquinho no gás. Uma boa estratégia por aqui. Três vivos apenas. Mr. Brigay, eu confio em você. Mr. Brigay, eu confio em você. Você é a minha esperança de acabar com toda e qualquer acusação de zica, hein? Se esconde atrás do feno. Olha, não tem ninguém aí. Você estava dentro dessa queda, Mr. Brigay. Não! Dentro dessa casa. Rotaciona. Ainda está vivo. Passa colete. Vai, Brigay. Vai, Brigay. Vai, Brigay. Se esconde. Marca. Aí só tem gás. Aí só tem gás. Vai passar colete. Vai morrer completamente. Não consegue. Está tossindo. Aí não passa colete ainda. Não passa colete ainda. Está completamente aberto. Mr. Brigay não tem a mínima noção de jogo. Me ajuda, Mr. Brigay. Um contra um é agora, Luíde. Um contra um. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo o momento. Escreva o nome na história, Mr. Brigay. Escreva o seu nome na história. Está ali. Já vem a rajada. Faz um zigue-zague. Troca tiro com ele. Sai-se. Pega aquele cover. Recarrega a sua arma. Mais uma rajada, Mr. Brigay. Mais uma rajada. Mirou pelo lado errado. Olha só. Está na fonte. Está tomando gás. Marca, Brigay. Marca, Brigay. Marca que é a sua. Marca que é a sua. Vai, Brigay. Vai para o seguro. Pega. Passa colete. Se protege, Brigay. Eu confio em você. Eu confio em você. Sua marca. Você sabe exatamente onde ele está, Brigay. Você sabe exatamente onde ele está, Brigay. Passa o colete. Perde a visão. Brigay ainda não tem noção do oponente. Está tossindo. Vem por aí. Vamos, Brigay. Não puxa essa mira, Brigay. Não puxa essa mira. Desculpa. É vitória. É vitória. É vitória. É vitória. É vitória. É vitória. Chupa, reite. Chupa quem disse que é o Zico. Acabou. Acabou. Amigo. Finalmente vimos um vencedor do Espectador de Aleatórios. É vitória. O Luiz da sorte pra caralho. Mr. Brigay, eu sempre acreditei. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra jogu como ogro às nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram. E no TikTok. Arroba jogu como ogro. Beijo do ogro. E do Luiz. Nosso conteúdo é diferente. E aí